Mas aproveito para dizer também já, como o caminho ainda não terminou. Ainda vou levar mais um bocadinho carga do Cris. E depois daquela decisão que tomei de dar um passo ao lado, para que os mais jovens dessem um passo à frente, tenho hoje ainda mais a certeza que foi um passo certo, depois de ter visto esta conquista. Por isso, muito obrigado, é um orgulho ter este prémio. Eu tinha capitães que não eram líderes.